Uma cientista portuguesa dá à luz o próprio colónio e o mundo transforma-se numa colónia de réplicas que terminam com a espécie humana. Este é o argumento base de um projeto de um grupo de alunos de artes e comunicação de uma universidade privada de Lisboa. O cinema serve assim para aplicarem os conhecimentos de transmídia que aprenderam no mestrado. Nas paredes exteriores da Universidade Lusófona em Lisboa há sinais de que alguma coisa se passa. No interior, vários núcleos multiplicam-se para levar a cabo o projeto Mütter, uma campanha multiplataformas transmitindo. Nós achámos que este projeto, uma vez que partia de uma banda desenhada americana que já existia, achámos que era um projeto ideal para nós experimentarmos uma das coisas que aprendemos no mestrado. E até o que é que achámos? Agarrámos na banda desenhada, escrevemos o guião e fizemos a curta-metragem. A seguir à coutra-metragem começámos todos a falar entre nós e achámos que poderíamos ter meios para chegar a fazer o jogo e fazer uma banda desenhada e um livro. Nas instalações da Universidade, num projeto coordenado por um colaborador da SIC, a banda desenhada original deu então origem a um livro, a um jogo de computador desenvolvido pelos alunos da licenciatura, a um site e sobretudo a uma curta-metragem onde foram convidados atores profissionais que deram corpo à narrativa. O espaço era também muito inspirador, porque era um laboratório de uma clínica veterinária que existe aqui na Lusófona, que estava toda ela, tudo cheirava a animal, sabe? Era assim uma cena e a doutora Teresa a parir e a porem-me coisas na boca para respirar, cheirava a gato. Foi espetacular, cheio de pêles, de animais por todo lado. Portanto, houve ali, acho que foi tudo muito, estávamos todos muito integrados e correu mesmo muito bem esta filmagem. Há uma clínica que começa a fazer, ilegalmente, porque moralmente é condenável, a clonagem mensa e é ilegal. Portanto, por isso é que ela vai a esta clínica que é uma espécie de uma clínica ilegal, que não se sabe que está lá a fazer as experiências, não vai para um hospital normal e, portanto, porque se trata do nascimento de um clone, do seu próprio clone. Portanto, é por essa razão que toda esta história se desenrola e o futuro do mundo dos clones é um futuro já muito mais longínquo. A curta-metragem tem uma exibição no Cinema São Jorge, em Lisboa, mas a história pode ter continuação pela contribuição dos internautas, que podem interagir através do site da internet. Um trabalho de mestrado que simula o futuro possível da humanidade, mas também das técnicas de comunicação.